E aí, para! Gravando, Neguinho e Cláudio Neguinho do Recalto e Cláudio Gravando! É o Jotiborinho pra te ver o torneio, hein? Neguinho e Cláudio É o Neguinho e Cláudio É o Jotiborinho pra te ver o torneio, hein? É o Neguinho e Cláudio É o Neguinho e Cláudio É o Jogo de Bolinha O canal assinou aqui do Recalto Direto aqui é o Jotiborinho Esse quadro com o Jotiborinho Que era salvado Que era salvado Gravando! Olha que perigoso, hein? Que era o Jotiborinho Está chegando a Céline Eles foram virados Que era e o Jotiborinho Não é o Jotiborinho Que era o Jotiborinho Obrigado. 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 Eu quero você Márcio e Paraíba Márcio e Paraíba Eita, Paraíba Ei, Márcio É, como é que é o negócio? O canal se não quer não reclamar Tá ouvindo pra todo o Brasil Paraíba e Márcio Márcio e Paraíba Cadá o que é o que é o recado? É, aqui o Márcio deixou, hein? Vamos ver, o que que dá, hein? É o canal do Siluquim do Recanto falando Que esse Já são os dois Direto Geração É a Geração É o canal do Siluquim do Recanto É o canal do Siluquim do Recanto Gravando direto Geração G4 Continuou o fim 2 ao vivo Todo Brasil Joguinho de bolinha entre Márcio e Paraíba Duas pedreiras Do jogo de bolinha de Brasília, hein? Márcio e Paraíba 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 Obrigado. 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 Obrigado.